Hoje eu vou te ensinar a fazer o famoso pastel de Belém E dá pra fazer em casa de um jeito muito fácil Meu nome é Chefiotto Você começa colocando uma xícara e meia de açúcar numa panela Junto com um copo quase cheio de água Um pau de canela E a casca de um limão siciliano Deixa levantar a fervura por dois minutos E agora chegou a hora do creme Em outra panela com fogo desligado Você coloca uma xícara de leite E duas colheres e meia de farinha Vai mexendo até dissolver E depois liga o fogo e continua mexendo por mais cinco minutos Tira do fogo E agora vai colocando o caldo de açúcar aos poucos Enquanto você vai mexendo a massa Deixa esfriar um pouquinho e coloca quatro gemas aí dentro E é lógico, mexe muito bem pra não virar omelete Pra massa é só enrolar uma massa folhada Entubindo desse jeito E cortar com um dedo e meio de largura Coloca numa forminha e aperta bem no meio desse jeito Despeja o creme até metade E manda pro forno alto por quinze minutos E depois que esfriar você vai ter um dos melhores doces do mundo Eu sou o miolo Sei que eu sei